Salve, salve família! Estamos aqui no Alpha Acer, galera. Bora lá, galera, pra começar mais uma partida ranqueada aí, topinha. Vamos que vamos. Vamos jogar aqui confronto em equipe ranqueada. Coliseu Romano. Vamos que vamos. Já deixa o likezão aí. Compartilha a nossa live. Compartilha o nosso vídeo aí com seus amigos. Tamo junto. Vamos jogar de P90. Vamos jogar de P90. Vamos jogar de P90. 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 Out of my way! Ganhamos família, ganhamos nossa partida top aqui!